O Hakonbanichiwa dos Bravadores, quem disse que Kit Kat acaba os sabores? Nunca vai acabar os sabores. Olha esse otonanoa massa de rojicha, o chá verde assado do Japão. Eu não sabia que rojicha era um tipo de chá verde assado, mas como Kit Kat também é cultura, ele ajuda a gente a descobrir essas coisas aqui no Japão. É um sabor que eu tô bem curioso para saber porque toda vez que eu vou no supermercado, acabou. E dessa vez não acabou, vamos abrir? Cheiroso, hein? 12 chocolatinhos de Kit Kat chá verde rojicha, né? Esse chá cujo a folha é assada. O cheiro é interessante. Sabe o que tem cheiro de amendoim torrado? Vamos lá, tadakimasu. Um sabor inconfundível de chá verde. só que você sente mesmo que ele não é tão amargo. Ele é bem mais doce do que aquele de chá verde mesmo. Mas é bom, hein? Eu não lembro qual foi a nota que eu dei para o de chá verde, mas eu diria que seria a mesma nota. Dá uma nota 8 para ele. Não é doce. Assim, ele é doce. Ele não é doce exagerado. É um doce na medida. Você sente muito bem o gosto do chá. É um chá assim que enche bem a boca no sabor. Não é um chá amargo que deixa a sua boca muito amarrada. Mas ele preenche bem o sabor. Mas também não é aquilo que você comer toda hora. Tá vendo que ficou aqui os 11 e eu nem peguei mais um. Mas é um sabor bem interessante. Eu convido você a experimentar. Se você mora aqui no Japão, passa a comprar um. Se você não mora no Japão, dá uma olhada na loja do Bravão no Japão. Que a gente vai deixar disponível para você enquanto durar o estoque da KitKat. É lógico, não o nosso. A gente fica esperando você aqui para o próximo vídeo. Do Marigato Gozaimasu, Bravadori-san. Valeu! Do Marigato Gozaimasu, Bravadori-san.